Música Vou cantar pra o poeta Manoel Lemos Atendendo o pedido que ele fez É o jeito bater em Zé Viola É preciso cantar por dois ou três Bate ontem lá em Apulhares E é o jeito bater mais uma vez Música Seu repente pra mim mais uma vez É canteiro no chão que tem salva Terra boa que o dono fale seu Inventário sem nada pra viúva Pé de milho do meio do roçado Que soltou o perdão Mas faltou É preciso de versos fazer chuva É preciso cantar muito veloz Hoje tem Valdeca de Cascavel Tem Fernando Edson Queiroz Tão vibrando de ouvir o meu repente Tão com nojo de ouvir a sua voz Você nunca igualou-se com os heróis Seu trabalho não mostra bons produtos Não tem nada a cantar para os prassianos Não tem nada a dizer para os matutos É melhor ser babaca a vida inteira Que cantar com você cinco minutos Você anda comprando outros produtos Você fala de outros sobrenomes Você anda enfrentando outros poetas Você anda batendo noutros nomes Uma coisa é cantar com qualquer um E outra coisa é cantar com Charles Bolles Que cantar com você cinco minutos Você anda enfrentando outros momentos Que cantar com você cinco minutos Tô cantando aqui com Charles Gomes Que não traz nem a fauna e nem a flora Que não sabe falar sobre o crepúsculo Que não diz o que é nada da aurora Cantador, repite desse seu jeito Eu só li o colega dela Sem fazer improviso qualquer hora E meu talento com seu nem se compara Se pensar em canção eu sou o mestre Se falar em repente eu sou o cara E me enfrentar peito a peito é mais difícil Do que ir a São Paulo em pau de ará Você fica latindo na coivara Onde a cinza lhe presta de algum forro Você fica latindo na vereda Você fica latindo lá no morro E se eu gostasse de quem anda latindo Andaria puxando meu cachorro Você bota correr, mas eu não corro Que essa sua cantiga é bem pouquinha Você diz que não vai com minha cara Nem a que eu tenho hoje, nem a que eu tinha Não precisa de ir com minha cara Você vai com a sua, eu com a minha Para o galo que é grande e sobra rinha Nunca falta burriso ou melodia Para o povo que gosta do repente Sempre, sempre tem boa cantoria E pra cantor dessa sua qualidade Você é a minha correria Tem um burro que eu boto na carroça Quem arrasta mandioca e melancia E nem pra ser um cabrejo você presta Que o meu burro detesta porcaria Muito fraca é a sua cantoria Porque é que você não se aquieta Companheiro cantar não é tão simples Igualmente a andar de bicicleta Se eu só fosse poeta Por seu tanto Não dizia ninguém que era poeta Eu não vi nessa vida de poeta Um sambista melhor que AGP Um corrupto pior que Colomelo Uma atriz mais bonita que Maite Um piloto pior que Barrichello E nem poeta mais mexa que você E nem mais melhor que Debelê Eu já sei que o atleta tem mais bola E que Lula é melhor que Bolsonaro E que Ciro é melhor do que Marcola Que Pelé foi melhor que Maradona E eu sou muito menor que Zé Viola Minha faca não presta em sua sola Minha cara não presta em sua nota Minha mão não deu certo em sua luva O meu pé não prestou na sua bota E amanhã Fortaleza vai dizer Zé Viola matou um idiota Sorvete não me faz bem Eu gosto é de coisa quente De repente que vale como calor De repente pra ver se como querido Quando vem esse pedido Eu acho que é que não faz bem Tira o cartão pra me marcar no treino Cartão pra lá vai com cartão Pra cá vem esse cartão Ninguém vai esse cartão Ninguém vem tanto tem Como dá tanto tanto tem E você é meu colega Diz assim também Eu não sou chupa, sorvete Quem não canta é gabinete Não é que dou pra ninguém No meu tempo do passado Sinto saudade demais Do curral que prende o gado Da infância com meus pais Mas esse tempo passou Eu já não sei quem eu sou Eu já não tô muito bem Comprei um cartão pra viajar no treino Ninguém vai sem cartão Ninguém vem tanto vem Como vai tanto vai Como vem tanto tem Como dá tanto Já como tem Quem tiver inveja Eu faço assim também Pra doida eu tenho É cacete Quem não canta gabinete E não é canto pra ninguém Por que eu não sei vestir Minha roupa é de cultura E eu tenho pra dormir Com nossa literatura Um problema e com canção E uma outra extração Pra um, pra dez e pra cem Tira o cartão Pra me barcar no treino Pra lá vai com cartão Pra cá vem esse cartão Ninguém vai sem cartão Ninguém vem tanto tem Como dá tanto dá Como tem não é teu Nem eu nem vou dar a ninguém Um vem e outro vai E um vai e outro vem Quem tem um lá vem E um dá outro bem É o bem É o mal, é o mal E o bem Você é meu colega Diga-se também Eu não sou vestido e corpete Quem não canta é gabinete E um negador Eu já sou acostumado Cantar tudo De improviso pra cantar Sou preparado Eu faço tudo O que preciso Pode fazer o pedido Porque eu sou pivinido Pra o que vai E pra o que vem Comprei um cartão Pra viajar no trem Sem cartão Ninguém vai sem cartão Ninguém vem Tanto tem como dá Tanto tá como tem Quem tiver com isso Faça assim também Sabão liso É sabonete E quem não canta Gabinete Não é cantor Pra ninguém Meu estilete é importante Quero ver Toda hora Corta o fundo Da vazia De barra Marro da aurora Toca o tronco E a raiz Corta o carvão E o giz Corta a clora E o vinteiro Tira o cartão Pra me barcar No trem No cartão Pra lá vai No cartão Da cabeça E cartão Ninguém vai Se cartão Ninguém vai Não vai Tanto na Ponteiro Eu tenho A neve Não vai O bem E o mal E o mal E o bem Nego Vem Nego Vai Nego Vem É a senha É o bolso É o bolso É a senha Amém É a reza É a reza Amém Que tem a dinheira Dinheira Que tem É que nem É com moda É que nem Você Que foi dando Diga assim também Respeite o meu estilete Quem não canta Gabinete Não é cantor Pra ninguém Capaceteu Obrigado Todo motoqueiro Usar Que é pra Ficar Preparado Que é pra Não se Machucar Quando ele For na Estrada Do sentimento De nada De quem Vai Ou de quem Vem Eu comprei Um cartão Pra viajar No trem Sem cartão Ninguém vai Sem cartão Ninguém vem Tanto tem Como dá Tanto dá Tanto não tem Tem hora Que é dez Tem hora Que é cem E quem se De inveja Faça assim Também Chapéu Duro É capacete Quem não Canta Gabinete Não é Cantor Pra ninguém Alcine É pra Furar Mas eu Não preciso Disso Eu quero É continuar Distante De Rebuliço Com todos Que aqui Estão Que eu Boto Por coração Porque Isso Me convém Tira o cartão Pra mim Vai 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 Cantando Para Cantando Para Cabe Esse Cantão Ninguém Vai Esse Cantão Ninguém Vem Tanto tem Como dá Tanto Como vem Armazém É preço É preço Armazém É Belém Jesus Jesus É Belém Boa Tapajó E Santarém Eu não levo Mal Mas eu trago Bem Pra essa Planteia Que por aqui Tem Você Meu colega Diga Assim Também Eu Não gosto Delcinete Quem não Canta Gabinete Não é Cantor Pra Ninguém Um paquete Eu encontrei Em Alcinete Do dia Que muito Bem Eu me dei No dia Da cantoria Um tiragosto Botado Eu fiquei Bem saciado Não reclamo De ninguém Eu comprei Um cartão Pra viajar No trem Sem cartão Ninguém vai Sem cartão Ninguém vem Tanto tem Como dá Tanto dá Como tem É a reza Amém Tanto vem Como vai Tanto vai Como vem Quem te vem Mas já passa Assim também Foi muito bom O banquete Quem não canta Gabinete Não é cantor Pra ninguém Foi muito bom O banquete Quem não canta Gabinete Não é cantor Pra ninguém Como é que eu tô aparecendo No seu WhatsApp Como é que tá Salvo meu nome No seu celular Será que foi como O meu negro Que você salvou Será que tá Meu amorzinho Por nem Que salvar Será que Em sua galeria Tem a minha Foto Será que Eu tô nos Itens Salvos Do seu editor Eu já chamei Você de amor E outras coisas Mas Você não disse amor Ainda Será que É amor Será 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 que Você não percebe Que tá tudo Errado Quando a gente Tá gostando Tem que Demonstrar Eu sei que Posso até Tá sendo Tão precipitado Mas Quando eu estou Desse jeito Não Sei Disfarçar Você pode Achar que é Cedo Pra chamar Assim Mas não é Mas depois Pode Sentar De mim Faça um Favor Se Gostar De mim Assuma Que Gosta De Mim Larga Esse Medo De Amar E Me Chama De Amor Você pode Achar Que Acento Pra Chamar Assim Mas depois Pode Sentar De Me Faz Um Favor Se Gostar De Mim Assuma Que Gosta De Mim Larga Esse Medo De Amar E Me Chama De Amor Deixa Esse Agulho De Mão E Me Chama De Amor Para Com Isso Relaxa Me Chama De Amor Esquece Que Alguém Vai Pensar E Me Chama De Amor Logo Na Próxima Mensagem Me Chama De Amor Como É Que Eu Estou Aparecendo No Seu WhatsApp No Lúcio Faça Mistura Para o Povo Que Tá Afim Mas Vivo Sem Ter Loucura Que Eu não sei viver assim, tem mistérios e segredos, tem os anéis e os dedos, os dedos e os anéis. Há três com doze, é onze com dez, é nove com oito, é sete com seis, cinco com quatro, mais um, mais dois e mais três. Ele bate noutros nomes, mas perde pra achar os nomes, o cantador de vocês. Eu já procurei pro Londres, pra essa minha linguagem, já saciei muitas fones, não digo por babuagem. Há três com doze, é onze com dez, é nove com oito, é sete com seis, cinco com quatro, mais um, mais dois e mais três. Procuro uma luta séria, mas só me encontrei miséria no cantador de vocês. Entendo dessa matéria, como pouca gente entende, já que a coisa é muito séria, tanto ensina como aprende. Seus versos são esquecidos, os papéis são invertidos, eu não inverto os papéis. É treze com doze, é onze com dez, é nove com oito, é sete com seis, cinco com quatro, mais um, mais dois e mais três. Segundo disse Fernando, hoje não tá acertando o cantador de vocês. Eu me troco, eu me troco no comando que comanda a nossa luta, me troco de vez em quando em quem tem boa conduta. Me troco no desaforo, no sorriso e no choro, nas mãos, na língua e nos pés. É treze com doze, é onze com dez, é nove com oito, é sete com seis, cinco com quatro, mais um, mais dois e mais três. Me troco no que é vulgar, mas morro sem me trocar, nada de vocês. Você diz que é exemplar, você diz que é muito grande, tem fama em todo lugar e que seu nome só se expande. Mas pra mim você não passa do resquício da fumaça que nasce do chame dez. Eu dou porrada nos extremos, assim você acertou. Eu dou porrada nos remos e o barco não naufragou. Eu sei colocar desfios pra os oceanos e rios, pra mais nove e coronéis. É treze com doze, é onze com dez, é nove com oito, sete com seis, cinco, quatro, mais um, mais dois e mais três. Brincando eu mostro um sorriso e cantando eu tiro um juízo no cantador de você. Canto tudo o que preciso e na hora que estou cantando, esboço sempre um sorriso pra quem tá prestigiando. E quando pego um cantador, seja do jeito que for, eu gosto de dar violés. É treze com doze, é onze com dez, é nove com oito, é sete com seis, é cinco, quatro, mais um, mais dois e mais três. Só sabe cantar errado, tô decepcionado por cantador de vocês. Eu tenho carga do tato, tenho carga do vingente, tenho carga do passado, tenho carga do presente. Tenho carga de esperanças, tenho carga de alianças, tenho carga de anéis. É treze com doze, é onze com dez, é nove com oito, sete com seis, cinco, quatro, mais um, mais dois e mais três. E a minha carga pesada, me está revelando nada do cantador de vocês. Mas em vez de uma lapada, eu vou apertar a mão, ouvir a sua toada, escutar sua canção. Pra poder valer a pena, a gente atendeu a cena, um dos ouvintes fiéis. É treze com doze, é onze com dez, é nove com oito, é sete com seis, é cinco, quatro, mais um, mais dois e mais três. Eu culto quente e espora, mas vou aplaudir agora o cantador de vocês. O que a gente atendeu a cena, um dos ouvintes fiéis. Quando força é pra subir Quer correr sem ferir O cantador de você Eu gosto de me ouvir Quando você tá cantando O povo quer lhe assistir Quando você tá brilhando Dizendo coisas bonitas Que nunca foram esquisitas E que cumprem seus papéis É dez com doze, é onze com dez É nove com oito, é sete com seis Cinco, quatro, mais um, mais dois E mais três Eu falava e não mentia Que gosto da cantoria Do cantador de você A cara de cantoria A cara que você tem É pra cara de quem cria É pra cara de quem vem É pra cara do adulto Não é cara disso Não é cara para os fiéis É três com dois, é onze com dez É nove com oito, sete com seis Cinco, quatro, mais um, mais dois E mais três Prefiro quebrar a cara Que se vira a cara rara Do cantador de você É apaixonado, parambulando É um pedão, é um pedão É um pedão Sei que sou boa e me farro A minha vida é pendendo Eu vou bebendo e doendo E com uma corte Me agarro Me envaideço com cigarro Procurando uma perua Rodo igual arco de pula Sou como juízo rodado Sou só engapaixonado Perambulando na rua Tenho a família querida Que o carinho só se expande Porém a inveja é grande Eu peço logo em seguida Me deixe com a minha vida Já que a vida continua Eu na minha, tu na tua E a gente tá conversado Sou boema Apaixonado Parambulando na rua Reperto de emoções A vida é um vai e vem Eu vou procurando alguém Dos sonetos e canções Enseando as emoções No meu coração que atua E essa minha vida crua A vida tem mastigado Sou boema e apaixonado Perambulando na rua Só tenho algo a dizer Pra você que me rubiza Que eu nunca tive preguiça E que trabalho com prazer Não me interessa saber Nada que você possua Viva agora e usufrua Que tudo vira passado Sou boema e apaixonado Perambulando na rua Assim é e a minha vida Então me dá pulizinha Procurando melodia Que um bom artista lapida Se vejo mulher vestida Adelir uma roupa sua E me peço pra ficar tua Que eu amo um corpo pelado Sou boema e apaixonado Perambulando na rua Gostou de um banho de praia De beber lá no boteco Não sou de botar boneco Nem sou de merecer vaia Gosto de um rabo de saia Gosto do claro da lua Não posso ver mulher nua Que eu também não sou viado Sou boema e apaixonado Perambulando na rua Eu fui nascido e criado Numa casinha singela Não tinha tudo de luxo Não tinha nada de bela Mas tinha a felicidade Da gente morando nela A casa em que eu nasci nela Hoje parece Itabera Não tem mais uma corrente Tem catraca e minha esfera Não é mais como era antes Mas está no lugar que é Eu me lembro da tabera Eu criança com meus pais Era eu correndo na frente Mamãe com chicote atrás Papai com chicote atrás E mamãe à frente Tomando que mãe é besta demais Nos conselhos dos meus pais Eu andava todo dia Todo dia e toda noite Era a mesma correria Se eu atendesse e ganhava Mas se não tudo perdia Eu recordo todo dia Prea saindo da loca O jumento do terreiro O cachorro na barroca Como se fosse um coelho Que não saia da toca Que não saia da toca Que não saia da toca Enxugarho de vagamança, o algodão bem catado para jogar na balança. Eu morro, mas não esqueço do meu tempo de criança. Eu também tenho lembrança do riacho e correnteza. Papai da roça eu deitado, casa dando despesa. E minha mãe dizendo, venha que a comida tá na mesa. Derrubei colher na mesa como se eu fosse valente. Soltei frango no chiqueiro, chutei sapo no batente. Todo mimigo é assim e eu não fui diferente. Os capotes no batente, as galinhas no culeiro. As ovelhas no quintal, os suínos no chiqueiro. A busca dos passarinhos e a toada do vaqueiro. Não me esqueço do terreiro onde eu vivo, eu vou sorrir. E quando eu mijava na rede, quando eu ia dormir. Minha mãe lavava cedo pra papai não descobrir. Meu cão de caça que nunca deixou ninguém me tocar. Que o cachorro é um amigo que o dono pode comprar. Eu gosto de relembrar carne assada com farinha. A água fria do pote, da capaça e da guardinha. Que não era a melhor vida, mas era a melhor que eu tinha. Lembra aquela infância minha? O ar subiu da caipora. Todas as vezes que o galo cantava fora de hora. Algo ruim acontecia, cor de casa ou cor de fora. Eu me lembro toda hora, lixadas e cavadores. A coberta de retalho e uma rede de três cores. E duas cordas bem feitas, alisando os armadores. Eu lembro dos caçadores, do sapo dando pinote. O grilo no pé do vidro, agia no pé do pote. E a cobra se preparando pra engolir o caçote. Não me esqueço do serrote da minha casa bonita. O galo que canta alto, a cigarra que apita. Como em cima do geral e café feito na marmita. O galo que canta alto, a cigarra que apita. Assistente de cargos omissos, secretária dos meus compromissos, empresária do meu coração. Comparando as mulheres que beijam, tu não tens semelhanças qualquer. Na pureza contida no beijo e no caráter que é tais de mulher. Ao dormir nos seus braços com calma, minha alma desprende-se ao mal. E o autor brinca em tanto confio. Em seu corpo, corpo vazio. Em seu voz, luz coestida do céu. Respeitar-me se for teu propósito, saberei que dá muito valor. Fiz do peito um eterno depósito. Pra guardar nossas frases de amor. Não limitas a minha carência. Na ardência do teu corpo caça. Jamais nossa real será lenda. E por mais que o destino pretenda. Destruir nosso amor não é fácil. Como é bom quando estamos a sós. Sem dizê-lo da vista de alguém. Nosso amor dará fim, porque nós não seremos eternos também. Por amor, teu amor já é meu. Eu sou teu se me queres assim. Se eu disser que te amo, não minto. Nem preciso dizer-te o que eu sinto. Que meus olhos te dizem por mim. Se eu disser que te amo, não minto. Nem preciso dizer-te o que eu sinto. Que meus olhos te dizem por mim. Me lê, me lê. Nessa cantoria meu verso não trova. Já peguei Raimundo, já peguei te amo. Peguei por paciência, mas te amo. Peguei o anil do que tanto esperava. Peguei o valdique e me falava. Lariva em quatro. Peguei o regaspar. Manoel Chudu, filho de Pilar. Peguei Israel, filho de Aurora. Faltava você. Vou pegar agora. No rio, desce o galopio da beira do mar. Eu com Zé Viola vou brigar agora. Pois o povo curte nosso desafio. Porque no meu taque eu sempre confio. Seja com o de casa, seja com o de fora. Para o seu vazio eu sou a espora. Gilete cortando sua jungular. Prego e ferro jato no seu calcanhar. Cifres, monorréia, catarro do peito. Não tem medicina que possa dar jeito. Mulher de galopio da beira do mar. Seguindo, perdendo, vai de qualquer jeito. E eu reconheço para encruzilhada. Qual é o caminho? Qual é a mistrada? Qual é a maca? Pichado meu peito na hora que eu quero. Cantando direito, porém, tenho santo para o meu altar. Você atrapalha e vem atrapalhar. Mas é diferente quando minha frente. Que vai em ferro de uma pós-patente. Mulher de galopio da beira do mar. Eu acho engraçado como você mete. Você tinha dito que já foi pastor. Que foi engenheiro. Que foi jogador. Que foi deputado. Que foi presidente. Que já foi soldado. Que já foi tendente. Que já foi piloto da estoca. Que foi marinheiro. Que foi militar. Que foi capitão. E deu voz de comando. Falta ser viado. Mas tá começando. Mulher de galopio da beira do mar. Uma e se você é bastante levando. Levou uma cela pra mim cruzilhada. Levou a chimanca. Levou a bichada. Levou a espinada para o seu comando. Já levou farinha alguém esperando. Levou a leitova depois de tratar. Levou um porquinho depois de pelar. Frutos pra dar um flores para a erva. Nunca levou peia. Vou que você leva. No pé de galopio da beira do mar. Eu gosto é de luz. Não gosto de treva. Eu gosto é do povo. Que escuta a gente. Eu gosto é do verso. Gosto do repente. Não gosto de velho. Que só se entreva. No trânsito do tempo. O passageiro leva. Arrete do meio que eu quero passar. Que a minha carreta não pode parar. Pois tá carregada. Tivesse de rima. Ou você arreta. Ou eu passo por cima. Ganhando galope na beira. Meu colega Charles se aproxima. Vejando como o pé passa a trajetória. E conheço demais a sua vitória. Eu já comeu limão. Já comeu a lima. Já comeu de baixo. Já comeu de cima. Já comeu teba depois de arrancar. Já comeu tadu depois de raspar. Já comeu a fava sabendo do nome. Nunca comeu peia. Hoje você come mulher de galopio da beira do mar. Arrocha a sua cangalha. Ajeite o seu patoar. Cuidado em seu caçoar. E lubrifique a garganta. Você dá em quem não canta. Mas em mim você não dá. Na TV eu sou filóno. O moço do Gero do Romance. Eu sou Homero. Na paciência eu sou Jó. No box eu sou popó. No basquete eu sou Oscar. No poder sou Escobar. E na pontaria eu sou pantalha. Você dá em quem não canta. Mas em mim você não dá. Em o pé de arueira. A sombra do marmelheiro. O amargo do maqueiro. O miolo da arueira. O anjo com a seringueira. O pereiro traviário. Você vem com blá, blá, blá. Mas isso não adianta. Você dá em quem não canta. Mas em mim você não dá. Eu já dei fé que você não é do jeito que eu penso. Perdoe. Se eu improviso eu dispenso. E nem divido o cachê. Ninguém compra o seu CD. Ninguém quer o seu cantar. Vou pagar o seu jantar. Que você não paga jantar. Você bate em quem não canta. Mas em mim você não dá. Não vejo no seu valor. A pintura que faz bem. Nem reza e nem diz amém. Nem derrumbo o escritor. Não consegue ser pintor. Não prepara um bom jabá. Que caçador de freia. Com todo se posse espanta. Você dá em quem não canta. Mas em mim você dá. Pra conquistar meu espaço. Você vai ralar bastante. Porque eu sou um gigante. Na pintura eu sou Picasso. Sou lampião no gangaço. Na história salazar. Já tentei me comparar. Com você não adianta. Você dá em quem não canta. Mas em mim você não dá. Meu repente tem Jacó. E tem a força de Tumé. Coragem de Josué. E as palavras de Jacó. A paciência de Jó. Para eu lhe explicar por cá. Jesus Cristo e Jeová. E Maria maior santa. Você dá em quem não canta. Mas em mim você não dá. Vamos lá, cara. Eu só preciso dizer. De você sou diferente. Na história do repente. Tudo pode acontecer. Quem planta tem que colher. Pra colher tem que plantar. E ninguém veio me mostrar. Onde é que você planta. Você dá em quem não canta. Mas em mim você não dá. A cantiga é atrativa. Do gogó dizer viola. Tem inácio de loyola. Casto com gata me sirva. Tem o grande patativo. Vaca estrela. E pois fumar. A cantiga é o canto. Cato e no tempo. E passo a manta. Você dá em quem não canta. Mas em mim você não dá. Eu já cansei de assistir. Faça um moto e vai queijar. Daqui você não canta nada. Não dá pra se distrair. Eu já vi um cego ouvir. Já vi um mútuo falar. Aleijado levantar. Mas você não se levanta. Você dá em quem não canta. Mas em mim você não dá. Sempre tem um gavião. Cantando perto de mim. Cole e prendo meu jardim. Asa branca e o cantão. Apetitão gavião. Tem também um sabiá. Se ninguém mata velha. Mas isso não me encanta. Você dá em quem canta. Mas em mim você não dá. Aleijado levantar. O Fernando Samoy. Oração. 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 Música 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 Música